Bom, Elivaldo Barbosa, o Instituto Opinar divulgou, fez uma pesquisa entre os dias 8 e 10 e constatou, pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral, e constatou uma realidade na disputa ao Senado Federal, que tem ali à frente o ex-governador Wilson Martins. Vai se juntar a nós aqui o jornalista Zosmo Tavares, direto da revista Cidade Verde, já está aqui o Zosmo Tavares, a quem desejamos boa tarde, e também o ex-governador Wilson Martins, que está aqui conosco, para participar desta entrevista aqui no nosso quadro Eleições 2018 de hoje. Boa tarde, Zosmo, boa tarde também ao ex-governador Wilson Martins, doutor Wilson Martins, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde a você, Elivaldo Barbosa, e ao jornalista Zosmo Tavares. Doutor Wilson, como é que o senhor avaliou os números da pesquisa no Instituto Opinar, que foram divulgados aqui pela TV Cidade Verde, que colocam o senhor na liderança nessa corrida para o Senado? Isso que pesquisa boa é aquela que você está na frente, né? Então, assim, a avaliação é positiva, porque quando um cidadão lhe pontua numa pesquisa de opinião pública, ele está fazendo uma análise, não só política, mas também do cidadão, do profissional, do ponto de vista de família, enfim. E isso é muito importante, porque o que é o que significa, resumidamente, essa pontuação? é exatamente a credibilidade que aquela pessoa tem. Então, eu fico muito feliz, porque ao longo de minha vida, como médico, como neurologista, como pai de família, como cidadão, e também como político, há este reconhecimento de nos pontuar, nos indicar como um pré-candidato ao Senador da República, liderando essa pesquisa de opinião pública. Mas há um empate técnico, né, doutor Wilson? Tem o senhor, o doutor Pessoa, que aparece ali também, e o Frank Aguiar, todos ali muito perto um do outro. O que isso indica também? Pois é, um empate com você bem na frente, acima de dois pontos, é algo agradável, né? Eu vejo isso com muita humildade, como um reconhecimento do povo do Piauí e é o nosso trabalho, né, o trabalho que fizemos como governador do Estado e isso nos anima a trabalhar mais pelo Estado do Piauí e a propor aquilo que nós imaginamos como pré-candidato ao Senado da República, que seja importante para melhorar a vida das pessoas que vivem no Piauí. O senhor influencia um cenário, doutor Wilson, de vários candidatos competitivos. Isso favorece ou não, ou atrapalha a sua estratégia? Não, muito pelo contrário. Eu acho que quanto mais candidatos, melhor, né? Vamos ver aqui a última eleição de 2010, né, que foi a última eleição que... Duas vagas. Que eram duas vagas, né? Foram eleitos o atual governador, o Hélito, com quase um milhão de votos e o senador Ciro com pouco mais de 600 mil votos. Mas tiveram ali candidatos competitivos. O Monsanta teve 630 mil votos, ou 430 mil votos, o Heráclito teve 410 mil, o Antônio José quase 400 mil votos. Quer dizer, houve uma divisão dos votos, né? E isso para quem tem uma história de vida, para quem tem uma história de serviços prestados ao Estado, quem tem um... Embora na oposição como nós estamos, e há quatro anos fora da mídia, mas existe uma solidez do ponto de vista de partido político, né? De trabalho efetivo. Então, isso é muito bom, né? Para quem tem um discurso, para quem tem o que mostrar, para quem tem um passado, eu fico feliz que tenha aparecido novidades, como apareceu aí o Frank Aguiar, como apareceu o doutor Pessoa, e que a gente possa ter mais oportunidade. O que é grave é você não ter nomes que despertem o interesse do eleitor. Eu fiquei muito preocupado, agora, recentemente, porque a eleição do Tocantins, 50% não compareceu para votar. Da mesma forma, lá no Amazonas, anteriormente, também 50% não apareceram para votar. Então, quanto mais candidatos tiverem aí ao Senado da República, eu acho que será importante para essa discussão. Para convidar o eleitor para esse comparecimento. Motivar para a discussão. E quem tem serviço para mostrar, quem tem ideias, quem tem propostas para desempenhar um mandato de senador, será importante. Eu me coloco para os piauenses como tendo essas propostas e essa história de vida. Doutor Wilson, vamos aqui para a pergunta de Zosmo Tavares, direto da revista Cidade Verde. Zosmo. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Délio, Elivaldo, doutor Wilson Martins. Bem, eu começo aí pelo ex-governador. Ele defende aí quanto mais candidato, melhor na disputa pelo Senado. Mas tem já uma sugestão, tanto dele quanto do deputado Robert Rios, para que o doutor Pessoa saia da disputa pelo Senado para concorrer ao governo. Como é que ele vai explicar essa matemática? É que eu não entendi. Não, Sosa. O seguinte, o Pessoa é o nome importante para ser candidato a senador, para ser candidato a governador, para ser candidato a deputado federal. Nós não mudamos de ideia, não. Eu acho que foi o Pessoa que mudou de ideia. Lá atrás, nós já sugerimos isso, que o Pessoa pudesse ser candidato a governador. Veja bem, nós tivemos na história do Piauí uma série de candidatos populistas. O Alberto Silva é um exemplo clássico disso. O ex-governador Monsanta também é outro exemplo. O atual governador Wellington também é outro exemplo. E o doutor Pessoa se enquadra nesse contexto de ser um político populista. Então, eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que a gente precisa ter também uma opção de um candidato populista que possa estar nas oposições para poder dividir também esses votos lá do governo. Então, é mais uma questão de estratégia, pensando em você não correr riscos. Nós não podemos correr riscos do Piauí continuar nessa mesmice. Então, é mais ou menos se precavendo e, por uma questão de segurança, a defesa de uma candidatura populista como a candidatura do doutor Pessoa a governador do estado do Piauí. Vamos ouvir, então, o Délio Rocha, direto de Brasília. Délio. Doutor Wilson Martins, boa tarde para o senhor. O senhor tem dito que nós estamos muito mal representados no Senado e teria dito também que nossos senadores foram eleitos num ambiente de mentiras, de invenções. E eu queria saber qual a lição que o senhor tira das eleições anteriores, especialmente de 2014, e o que o senhor faria diferente agora em 2018 do que fez em 2014. Bem, não vamos fazer nada diferente, viu, Délio. Nós vamos continuar trabalhando e levando a nossa proposta para os eleitores. Na realidade, a eleição passada foi uma eleição, com a Dilma com 82% dos votos do Piauí, com o PT muito forte, com o candidato populista de um lado, o Wellington, muito fortalecido pelas circunstâncias daquele momento. Então, é uma outra eleição. Nós vamos continuar o nosso trabalho. É uma eleição diferente, são eleições de duas vagas. São duas oportunidades que o eleitor tem de votar, a gente levando a nossa proposta. Propositivo. O Senado do Piauí, infelizmente, é o pior da história que nós estamos vivendo. Vocês acompanharam, tem dois candidatos que foram eleitos e que não cumpriram as promessas que foram feitas. Eu sempre digo e repito, o Piauí tem apenas um senador da República, que é o senador Ciro, que tem muito prestígio, preside um grande partido, que faz parte do Centrão e por isso tem oportunidades de indicar vários ministros, vários ministérios, a Caixa Econômica, enfim. E tem ajudado aos prefeitos, tem ajudado ao governador. Ai de nós, se não fosse o prestígio que o senador Ciro que tem. Tem a dificuldade dele de dar respostas aí, ele está fazendo isso, das denúncias da Lava Jato e que isso é público e natural, mas é o único senador, graças a Deus, que a gente ainda tem trabalhando pelo estado do Piauí. Então, o que nós queremos é fazer uma proposta de ser senador do Piauí como pré-candidato para poder trabalhar pelo Piauí. O senador representa o estado. O estado do Piauí tem três senadores, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas, Rio, que são grandes estados, também só tem três. Então, tem que fazer valer lá a vocação do senador para o trabalho, o conhecimento dele do seu estado, o desejo dele de poder trabalhar e somar esforço para melhorar a condição de vida das pessoas do Piauí. Então, esse é o nosso sentimento, de colocar o nosso nome como pré-candidato a senador da República, agora nas eleições de 2018. Eu queria agradecê-lo, senador. Muito obrigado pela participação, pela participação aqui conosco. Governador, perdão, ex-governador Wilson Martins, se chamando de senador, é pré-candidato ao Senado, doutor Wilson Martins. Muito obrigado pela participação, doutor Wilson. Obrigado aos Osmo Tavares também. Obrigado ao Délio Rocha. Obrigado a vocês pela participação. E Elivaldo de Barbosa, por hoje é só. Por hoje é só, sexta-feira, porque segunda-feira tem mais, João Elson. Está certo, Elivaldo Barbosa. Governador Wilson Martins, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado a você, João Elson, Elivaldo, ao Zózimo, ao Nélio, enfim, a todos os ouvintes aqui, os telespectadores da TV Cidade Verde. Muito obrigado, um bom fim de semana. Está certo, muito obrigado. Obrigado. Obrigado.